Quantas vezes a gente já ouviu que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é, Ana? Desde a escola, né? É verdade. E diante dos impactos cada vez maiores das mudanças climáticas, torna-se essencial conciliar a atividade econômica na região com a preservação da floresta. Para o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o Brasil sabe qual é o seu papel nessa história, mas é preciso que haja cooperação dos outros países. Foi o que ele afirmou também em uma entrevista exclusiva à nossa repórter Graziele Bezerra, que acompanha os diálogos amazônicos em Belém. Vamos ver? Nós estamos aqui em Belém do Pará, acompanhando os diálogos amazônicos, uma preparação para a cúpula da Amazônia. E quem conversa com a gente agora é o ministro Wellington Dias, vai falar para a gente um pouco sobre as contribuições do Ministério para essa cúpula, até para os diálogos amazônicos e para essa cúpula também. Boa noite, ministro. Obrigada por participar conosco. Olha, um prazer, Graziele. Veja, o presidente Lula, ele tem um desafio colocado para o Brasil através do MDS. Primeiro, tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir a pobreza e ainda trazer qualidade de vida. E nessa reconstrução, um olhar especial para a Amazônia, ou seja, todos esses estados, toda essa região, inclusive integrada com outros países. Veja que o presidente está aqui convidando para que o mundo venha na COP30, ou seja, nessa conferência que trata sobre o clima, dentro da própria Amazônia, aqui em Belém do Pará. E agora, aqui, esse diálogo, essa cúpula da Amazônia, que funciona como uma preparatória. Por quê? O presidente diz assim, olha, quem mais conhece a Amazônia é quem vive na Amazônia. Quem mais sabe o que é prioridade é o povo da Amazônia. Assim, seja um empresário, um trabalhador, mas principalmente aquelas pessoas que mais precisam, indígenas, povos da floresta, ribeirinhos, pescadores. Ou seja, e aqui, esse diálogo. Esse diálogo em que nós vamos ter aqui cinco documentos. O MDS entra aqui já de cara em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o MDA, aqui integrado com o Estado, com os municípios do Amazonas. E aqui a gente acerta. O Bolsa da Amazônia, aqui voltado para que a gente tenha a Bolsa Verde, como já é conhecida. Garantir que ela seja integrada com outros programas. Aqui a liberação para a Bolsa Verde de 92 milhões. Aqui se paga R$ 600,00 e garante com isso a qualificação dessas famílias. O que é possível produzir? O que é possível trabalhar que possa gerar renda e conviver aqui com o meio ambiente? É possível criar abelha, produzir mel? É possível trabalhar com o açaí, com o guaraná, com a castanha da Amazônia, a castanha do Pará? É possível trabalhar com pescado? Ou seja, ali a gente apoiar através do programa de aquisição de alimentos, que também compra o alimento que repassa para quem precisa de complementação alimentar. Mais o fomento rural. Ali o MDA entra com assistência técnica. A gente trabalha, quem sabe, também a integração com o Plano Safra. Só aqui do PAA são mais R$ 250 milhões liberados e agora deve chegar a mais de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões para todo o Brasil e cerca de 60% daquilo que veio do edital para a Amazônia. Então, esse olhar é, vamos cuidar sim do meio ambiente, mas a prioridade é também cuidar do povo, das pessoas que mais precisam e dar a mão para tirar da pobreza. Agora, como é que os países pan-amazônicos, então, podem se alinhar para acabar com a pobreza e para acabar também com a fome, não só aqui no Brasil, mas nos outros países também? Então, o Brasil, de forma democrática, faz a discussão. Qual é a posição do Brasil? Mas o Brasil sabe que aqui, na América do Sul, nós temos que conversar com as guianas, temos que conversar com a Colômbia, a Venezuela, o Equador, a Bolívia. Ou seja, os países que têm aqui a responsabilidade desse extraordinário ecossistema que é a Amazônia. Aqui, a gente também vai fazer um momento com a presença do presidente Lula, aqui em Belém, onde ali se tem a cúpula da Amazônia. E ali tem o social, o econômico, o ambiental, ou seja, a garantia de um projeto, não apenas do povo brasileiro, mas de toda a população de todos esses países que têm a responsabilidade com a Amazônia. E aqui é o povo, não é, que dá ali o primeiro passo. O que é bom para essa região? O mundo vem aqui e aqui nós temos responsabilidade e compromisso de proteger a floresta. Mas aqui, do ponto de vista da população do mundo, que precisa de oxigênio, que precisa de água, que precisa controlar para não aumentar, não é, não ter o crescimento na temperatura. Ou seja, para ter qualidade de vida, para ter compromisso com a própria vida. Tá bom, quem paga aqui para que a gente possa cuidar de tudo isso? Então, da mesma forma que o mundo cobra, ele também precisa participar. É isso que o presidente está colocando. Então, nós já temos várias formas de trabalho solidário. E o Brasil é um dos países mais solidários que tem em relação a muitas situações do mundo. agora, em relação a essa região e aqui, esse cuidado com o povo. Nisso aqui, a gente, então, está preparando para que, quando tivermos esse momento com o mundo, a gente vai ouvir com todo o respeito, mas sabendo também qual é a pauta do ponto de vista da população da região. Então, o que o Brasil vai apresentar, então, de modelo para os outros países também poderem adotar, né, para fazer esse combate à pobreza, combate à fome? Olha, se a gente quer floresta em pé, né, alguém tem que cuidar. Se a gente observar, os lugares mais desenvolvidos economicamente, também foram os que mais destruíram os seus ecossistemas. Você vai lá, quase não tem mais floresta natural, praticamente não existe mais aqueles animais, aves, enfim, que tinha no passado e tiveram um desenvolvimento econômico. É isso que o Brasil vai fazer, os outros países? Não, nós queremos um outro caminho, nós temos essa opção. Mas, esse desenvolvimento também, ele tem que ter uma participação do mundo. Se é o pulmão do mundo, então, nós vamos todos que cuidar do pulmão do mundo junto. É isso que o Brasil e os países vão dizer. E com isso, é claro, cuidar aqui de dar uma mão às pessoas, porque já há experiências que mostram que é possível produzir Guaraná e vender a um preço justo. É possível produzir açaí, é possível trabalhar com o turismo, é possível trabalhar também com o comércio, é possível ter agregação de valor, cosmético, fármaco, tem aí muitas possibilidades. Então, aqui, nós vamos ter um plano que é responsabilidade do país, mas vamos ter também, na parte que diz respeito à sustentabilidade ambiental, um cofinanciamento, uma coparticipação do planeta.